e lá vem o seu carregador de carregador de pau esse é o velho do fio e é? olha lá o fio vou lá pegar os peixinhos vai lá os peixinhos que você pegou? só isso quantos você acha que tem aí? nossa é muito pouco hein? ah não é vou te contar dá vergonha hein? essa minha amiga me faz vergonha só de companhia tá? porque ó a peixada aí foi boa boa olha só as grandes e lá vamos nós pegar a mexerica lá naquela mata lá ó longe hein? ó o povo tá indo na frente pra trazer a mexerica vamos ver se eu alcanço filmar correndo olha lá chegando em hollywood uuuuuh lá vando é hollywood lã vando é hollywood uuuuuh Vamos entrar aqui no reflorestamento, reflorestamento não, na mata, para poder pegar as mexerica. Já achamos uma vaca morta ali, morta. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos passando, vamos, vamos, está cheio de pau caído lá. Vamos ver se nós achamos umas orquídeas por aqui. E nós está chegando as mexerica, e lá é raio português, ali, ali que nós vamos tirar mexerica, está vendo? Olha a serra, tudinho. Acho que eu vou só filmar aqui, depois eu dou uma filmada lá embaixo. Para o povo ver como é difícil catar mexerica. Agora não recebi a serra aqui. Pensa que é brinquedo? Catar mexerica? Claro! Claro! Vamos embora! Olha a serra! Está cheia de pedra! Pedra! É difícil, hein? Vamos andar aqui. Pelo amor, e nós vamos para lá, para a serra. Vamos lá! Agora é assim. Aí, já nós vamos filmar mais. Porque agora nós está dentro da mata, nós vamos filmar aqui para ir. Segura, Anderson. Segura que tem merda aqui, ó. Tem até merda! Tem merda! É, matinha gostosa! Fresquinha! Fresca! Cheio de bola no chão! É bosta, minha irmã! Bosta mesmo! Olha o português! O português está lá na frente, lá! Está vindo! Está vindo! Está vendo como tem que tirar e pegar mexerica? É só assim, não! É! Mas eu falo assim, não! Você não entendeu? Tudo bem! Amostra! Estamos aqui embaixo do pé para tirar o pocã. Não dá para ver muita coisa não, porque é tudo verdinho. Olha lá, como é que está o pé. Bonito! Depois nós vamos mostrar as caixas de pocã já no carrinho, tá bom? Vamos fazer um exercício! Pau te acha! Pau te acha! Abaixa você! Pau te acha! Erru! 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 Quebra esse carro! Vai! Mais para a ponta! Aí! Balança! Pode te acha, Rita! Já o pé de manga cai, olha! Ei! Meu Deus do céu! Balanca, menino! É! Tá pensando que é moleza tirar a pocã, né? Olha aqui, ó! O trem dificilitoso! O trem! Tem que trepar com o pé, tirar a pocã. Olha! Olha como é que tá cheio! Mas ainda tá verde! Vamos tirar um pouco hoje! Aí sábado nós vem de novo aqui buscar! Tá vendo como é que tá? Cheio de pocã! Não é hoje? Vou pegar um pouco hoje e depois pega sábado, né? É verdade! Sábado nós vem pegar o resto, tá? Tchau! Sábado nós vem pegar o resto! Já peguei um pouco de pocã, agora vou dar um... chupar, né? Vista boa! Já pegamos um saco já! E tem muito ainda! O meu ajudante tá chegando ali, ó! Pra botar as caixinhas, ó! Ué menino, traça a caixa pra cá! Seu ajudante de meia tigela! Vem que vem! Bora encher! Só 12 caixas, né Ana? E nós continuamos chupando a mexerica! Tá bom! Tchau, obrigada! Oi Elisa! Cadê tu, Elisa? Olha! Tô querendo fazer um quiosquinho aqui, ó! Quiosco! Dá pra ver tudinho na fazenda! Um rael! Outra represa! Tá vendo? Aqui tem umas pedras! Olha que bonito! Tá vendo? E aqui você vê o cacau todinho! 15 caixas! 15 caixas! Tchau! 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 Valeu! Melhor que nada, né? Tchau! 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 Eu era uma mancela um cacau de noite! Tchau! Olha aí os cacauzinhos muito aositative, ai! Tchau, pai! Peraí! Tchau, desdia! Uí! Que árvore, bibis! Rafa, o colacho Olha aí, o colacho Olha aí, o colacho Olha aí, o espécie aqui Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Rafa, olha aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a luz já está saindo E nós vamos que vamos Vamos pescar gente Bora pescar E a luz já está saindo